Eu lembro quando tudo aconteceu Tava safado, o dia amanheceu Você procura um cara como eu Sinceramente, aquele cara já morreu Estou de chandão, nesse carro eu vejo o céu Pele na pele, na banheira de um hotel Ela me ensinou como esse mundo é cruel Meu coração foi só mais um dos seus troféus Vou ligar meu plug, perdi aquela erva Vou te esquecer, nem que eu tenha amnésia Todas suas fotos, joguei pela janela Eu tenho vultos, lembro dessa perna aberta Tô vendo um franchise, acho que tu tá na festa Esse cara babaca do seu lado não conhece igual a mim Eu te compro joias, eu te compro amiri Amiri, amiri Talvez eu mande ajeitar nesse seu nariz Então gata, venha me fazer feliz Senta do jeito que eu sempre quis Droga, vou desmanchar o seu babyliss Ela não me deixa mais dormir Eu penso o tempo inteiro, se fico aqui Então gata, venha me fazer feliz Faz do jeito que eu sempre quis Acho que vou borrar o seu babyliss Então gata, venha me fazer feliz Então gata, venha me fazer feliz Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Explode o chandão, nesse carro eu vejo o céu Pele na pele, na banheira de um hotel Ela me ensinou como esse mundo é cruel Meu coração foi só mais um dos seus troféus Vou ligar meu plug, perdi aquela erva Vou te esquecer, nem que eu tenha amnésia Todas suas fotos joguei pela janela Eu tenho vultos, lembro da sua perna aberta Eu tenho vultos, lembro da sua perna aberta Eu tenho vultos, lembro da sua perna Eu tenho vultos, lembro da sua perna Eu tenho vultos, lembro da sua perna Obrigado.